Meu nome é Tiago Cunha, sou pastor da Church City, Anápolis. Pastorei essa igreja há exatamente 18 anos. No ano de 2019, veio uma grande pergunta ao meu coração. O que eu estava fazendo para capacitar, preparar, empoderar e direcionar pastores e líderes, tanto da church como não da church? E diante disso, me veio o texto de Gênesis capítulo 1 e 2, quando Deus cria tudo a partir do nada em apenas 6 dias e no sétimo dia Ele descansa. E diante desse texto, diante desse questionamento, me veio então o projeto chamado 7 Days. O que é o 7 Days? O 7 Days é uma imersão ministerial para líderes e pastores. E através do 7 Days, nós equipamos a igreja do Senhor Jesus para que pastores, líderes ou líderes e potencial venham desenvolver com excelência ministério. Com isso, nós de 2019 até 2023 conseguimos preparar pessoas, edificar igrejas, plantar igrejas e levantar homens e mulheres que têm mudado a história de suas cidades e de suas igrejas locais. Neste ano de 2024, nós estamos completando 5 anos de 7 Days e nós estamos preparando um tempo incrível. E esse tempo vai ocorrer do dia 1º ao dia 7 de julho. Estou aqui para fazer esse convite para você. Venha viver este momento extraordinário. Venha investir naquilo que você vai levar para toda a eternidade, a sua vida com o Senhor. E nós cremos que indiferentemente da sua igreja, da sua denominação, nós estamos aqui para ajudar você a crescer e marcar a história do reino de Deus aqui na Terra. Deus te abençoe e espero por você.